Música Legal gente, o programa toda tarde está de volta E eu estou aqui com as professoras Ana Paula Favreau e a Elisa É isso? Tudo bem Elisa? Tudo bem meninas? E elas vão demonstrar um estilo chamado aerodance, é isso? Isso, aerodance Criado por você? Criado por mim, é que na verdade assim, eu estava procurando, como eu trabalho com dança há 15 anos Eu estava procurando fazer algo diferente E daí assistindo alguns vídeos de aeróbica, eu falei, nossa, ficaria muito legal junto com a aeróbica colocar dança E comecei com um estilo com dança do ventre, que é o que a gente vai mostrar hoje, aeróbica com dança do ventre Só que não tem nada a ver com belly fitness, que também no mercado nós temos o belly fitness Mas é um outro segmento, tá? O aerodance, ele mescla então vários ritmos junto com a aeróbica Então tem momentos que a dona de casa que vai fazer com a gente hoje, vai ver que momentos são aeróbica e momentos passos de dança do ventre hoje Só que temos outros ritmos juntos, a gente coloca jazz, tango, voltado para a mulher Ok, movimentado com o objetivo de se exercitar, é isso Elisa? Isso Isso, é isso mesmo O que a mulher ganha no final? Qual é o objetivo final de tudo isso aí, Elisa? O objetivo que a gente quer buscar é que a pessoa tenha um corpo sarado, né? Que é o que elas buscam, saudável E que ela goste também da aula, que é uma aula divertida Que é o que as mulheres buscam na academia Ok Esse estilo você está dando lá na tua escola, né? Que é o Espaço Cultural Ana Favano Isso, também estou levando para as academias A academia que tiver interesse, também estiver nos assistindo Tiver interesse, pode estar entrando em contato comigo Eu estou levando para as academias E também estou dando curso para as professoras que querem aprender essa modalidade também Para estar levando no mercado Só entrar lá no Facebook Ana Favaro, Ana Paula Favaro Ana Paula Favaro Deixa lá o recadinho inbox Exatamente, isso mesmo Bom, vocês vão se posicionar aqui Nós vamos fazer um aulão para o pessoal de casa Com vocês Dança Aero Aero Dance Fitness Vamos ver Vamos lá, quero ver vocês com a gente E Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois 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 Um Dois Três Quatro 5, 6, 7, 8 e... 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, retorno 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2 Mais uma vez Essa é a parte da dança do vento. Aeróbica, voltou pro ladinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos entrar num passinho de sair da dança do vento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segura, respira, correu. No ladinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Descansa, respira. Vai voltar pro ombrinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, respira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Respira, correu. Último passo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oh, meu Deus do céu. Bacana. Eu cansei, viu? Cansei, cansei. Olha, ufa. É, que ainda durante as aulas, a gente ainda faz com que os alunos contêm junto. Então é uma aula bem dinâmica, bem divertida. Bacana. E é uma aula que queima até 700 calorias. Eu sei, eu paradinho. Eu parado ali já tô cansado. Bacana. Então essa moda veio pra ficar. Veio. Aero dance. Isso. Eu tava ouvindo ali, ele envolve vários ritmos, né? No caso aqui, você envolveu a dança do ventre. Isso. Com essa pegada de embalo pra malhar. Do aeróbica. Do aeróbica. Mas pode entrar outros estilos. Vai entrar outros estilos também. Na verdade, a gente já tá trabalhando com os outros estilos. Que daí entra jazz, entra tango, vai entrar um pouquinho de cada pra poder... Tango com tudo, esse estilo vai ficar bem diferente, né? Vai. Porque, na verdade, esse estilo é voltado pra mulher. Então o intuito é, além de perder peso, deixar a mulher delicada, feminina. Tá bom. A dança do ventre trabalha isso, o tango também trabalha isso. Show de bola. Quantos minutos cada aula, em média? Uma hora de aula. Nossa. É. Vocês já calcularam quanto que dá pra perder de calorias? De 500 a 700 calorias. Bastante, né? Bastante. Quantas vezes por semana? Mais ou menos. Duas vezes por semana é o suficiente. É, pra ficar. Tem contraindicação? Não. É assim, como você viu, a gente pula bastante. Então, o que acontece? A pessoa é bom saber, né? Ah, se de repente tiver um probleminha do coração, é bom saber se o médico, né? É, claro. Deixa. Ah, é tudo normal. A Ana não vai, na primeira aula, fazer com se pule que nem pipoca. Ah, não. E a aula também é feita um pouquinho diferente do que a gente tá mostrando. A gente explica passo a passo, depois solta a música. Legal. É, a gente explica primeiro, a pessoa já sabe o que ela vai fazer. A hora que soltar a música, ela já sabe a coreografia. Bacana. Legal. É... Quais são os horários de aula lá, hein, Elisa? Mais ou menos. Tem um horário de aula? Nós temos no sábado, não é? Sábado, às 14h. E durante a semana a gente tá implantando alguns horários também. Segunda e quarta, às 14h também. Quanto pessoa na casa, onde é que fica a tua escola de dança, Ana? Fica na rua Piquiri, 654 no Rebouças. Rebouças. Isso. Perto ali do Paranaclube? É? Não. É perto da Rua Chile. Antes, né? É, bem pertinho do Paiol ali. Ah, do Paiol. É bem antes. Tá certo, tá certo, tá certo. Meninas, vamos se posicionar pra finalizar o programa de hoje em alto estilo? Vamos. Dançando um pouco mais? Eu só queria deixar o telefone... Fica lá, capricha. Telefone pra quem quiser entrar em contato. Vamos lá. É 3598 9548. Eu não entendi. Repita. 3598 9548. Obrigado. Valeu, valeu. Obrigadão, viu? Obrigada a você. Se posicione a você de casa. Obrigado pela companhia. Continue na Transamérica e amanhã a gente se vê se Deus quiser. Com vocês, Aerodance. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... 1, 2, 3, 5, 6, 8 e...